Lá, 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 já Ter nas tradições sua raiz Um legado tradicional Ter orgulho dessa terra Ter gaúcho da fronteira litoral Guardando os ensinamentos Honrando os oito cavaleiros Pra que sirvam nossas façanhas Ao livrante e ao mundo inteiro Movimento gaúcho Legado de leste e paixão Canta da fera velha Suor, dança e canção Movimento gaúcho Legado de leste e paixão Canta da fera velha Suor, dança e canção Vamos nesse movimento Exaltar a nossa cultura Nosso sentimento mais forte Rio grandeza da safra mais pura Guardando os ensinamentos Honrando os oito cavaleiros Pra que sirvam nossas façanhas Ao Rio grande e ao mundo inteiro Movimento gaúcho Legado de leste e paixão Canta da fera velha Suor, dança e canção Movimento gaúcho Legado de leste e paixão Canta da fera velha Suor, dança e canção Suor, dança e canção Lalaia, laia, laia, laia Movimento gaúcho Legado de leste e paixão Canta da fera velha Doar, dança e canção Doar, dança e canção Legado de leste e paixão As danças sorteadas foram Maçanico, Tatu de Cacenholas e Ameia ganha E com os senhores CDG Tapera Velha Epa! Maçanico, Maçanico Maçanico do banhado Maçanico, Maçanico Maçanico do banhado Quem não dança, Maçanico Não arruma namorado Quem não dança, Maçanico Não arruma namorado Maçanico, Maçanico Mas que bicho impertinente Maçanico, Maçanico Mas que bicho impertinente Maçanico, vai-te embora Na tua casa, na tua casa Chegou gente Maçanico, vai-te embora Da tua casa Chegou gente Marçanico, vai-te embora No pariu O que é isso? 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 O que é isso?